Esse é o tario estilizado, papai, vaqueira do meu sertão, show! Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Encontrei uma vaqueira com o que sou meu coração Ela era diferente da vitória de uma setão Um vaqueiro apaixonado pela primeira fachão Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Encontrei uma vaqueira com o que sou meu coração Ela era diferente da vitória de uma setão Um vaqueiro apaixonado pela primeira fachão Vem vaqueira que eu fico com você O meu pensamento só dá você Vaqueira linda do meu sertão Sou eu na minha vida, sou você meu mozão Vem vaqueira que eu fico com você O meu pensamento Vaqueira linda do meu sertão Sou eu na minha vida, sou você meu mozão Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Encontrei uma vaqueira com o que sou meu coração Ela era diferente da vitória de uma setão Um vaqueiro apaixonado pela primeira fachão Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Encontrei uma vaqueira com o que sou meu coração Ela era diferente da vitória de uma setão Um vaqueiro apaixonado pela primeira fachão Vem vaqueira que eu fico com você O meu pensamento só dá você Vaqueira linda do meu sertão Sou eu na minha vida, sou você meu mozão Vem vaqueira que eu fico com você Vaqueira linda do meu sertão Sou eu na minha vida, sou você meu mozão Sou eu na minha vida, sou eu na minha vida, sou eu na minha vida Sou eu na minha vida, sou eu na minha vida, sou eu na minha vida Mas ela namorou comigo e traiu meu amigo E namorou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo e traiu com meu amigo E namorou meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar E por que não se tanto nunca vai Mas ela namorou comigo e traiu com meu amigo Ela namorou comigo e traiu com meu amigo Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar E por que não se tanto nunca vai Mas ela namorou comigo e traiu com meu amigo E namorou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo e traiu com meu amigo E namorou comigo e traiu com meu irmão Vou te ver Pode me ser amor E namorou comigo e traiu com meu irmão Porque a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai te dizer Eu não tô nem aí, deixo o povo Minha parte de hoje, você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Mas a parte de hoje, você não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A parte de hoje Eu vou tirar você do cabaré Mas a parte de hoje, você não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Mas a parte de hoje, você não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A parte de hoje, você vai ser a mulher da minha vida A parte de hoje Eu vou tirar você do cabaré Mas a parte de hoje, você não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Mas que sou eu, se quiser vem pra cá Pode voltar, usa que não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Esse teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Preciso de você pra eu vou lhe valer Então senta bem, vai, vai, vai Então sa, então sa Abunda no chão, abunda no chão Então sa, então sa Abunda no chão, abunda no chão Então sa, então sa Abunda no chão, abunda no chão Então sa, então sa Abunda no chão, abunda no chão Quero mandar um abraço especial, a galera do Botafogo, eu tô com o jogo Aham, dale que dá, dale que dá, dale que dá Não é o que me escutar Vai ver que isso não é drama, precisa raciocinar E beijo não resume em transa, mas quem sou eu se quiser vem pra cá Ou diz outra, outra que não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Esse teu hobby é sentada, não vou te criticar, mas de parabéns Mas preciso de você pra o rolê valer, então senta bem E é tão saud, e é tão saud, abona no chão E é tão saud, e é tão saud, vou proposar E é tão saud, e é tão saud, abona no chão E é tão saud, e é tão saud, o proposão O proposão Vai, dale que dá, dale que dá, dale que dá, dale que dá É nóis Lá na Manicu e tamo junto É nóis E é tão saud, e é tão saud, abona no chão Aquele jeito, aquele pique, não tem jeito O Broca dos Paredões Larga de frescura, então vem pra cá dançar Larga de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar, que já fiquei com você Tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver o caminho crescendo devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, 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 flaca Vamos penetrar E botar, botar, flaca Vamos penetrar E botar, botar, flaca Vamos penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou botar, a xereca devagar Vai botar, botar, flaca Vamos penetrar Larga de frescura, então vem pra cá dançar Larga de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar, que já fiquei com você Tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver o caminho crescendo devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, flaca Vamos penetrar E botar, botar, flaca Vamos penetrar E botar, botar, flaca Vamos penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, flaca Vamos penetrar Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente terminou Tô confessando, aqui é sem sentimento É só botar, tô loucada, já o amor Então vai no chão batendo, cabunda, cabunda No chão batendo, xereca, vai Os boys vai pegando a visão Batendo, cabunda, cabunda No chão batendo, cabunda, cabunda Os boys vai pegando a visão Já tô sabendo que você tá me querendo E já tô vendo que a gente terminou Tô confessando, aqui é sem sentimento É só botar, tô loucada, já o amor Então vai no chão batendo, cabunda, cabunda No chão batendo, xereca, vai Com a bunda, cabunda, cabunda Os boys vai pegando a visão Vai gostosa, vai delícia Vai batendo, aham Os boys vai pegando a visão Não entendo, cabunda, cabunda No chão batendo, xereca, xereca, vai Aham, aham Dá-lhe que dá-lhe que dá Dá-lhe que dá-lhe que dá Dá-lhe que dá-lhe que dá Aham, aham Aquele jeito, aquele rio, não tem rio Broca dos paredões Ei, novinha, com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na cama Ei, novinha, com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na cama A putaria rola, se solta na minha cama Ela é maluca, desce a bunda Vai amor, é com carinho, amor Você quer que eu bote, amor? Eu vou Vai amor, é com carinho, amor Você quer que eu bote, amor? Eu vou Ei, novinha, com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na cama Ei, novinha, com cara de santa Eu sei que tu gosta, mas tu se solta na cama A putaria rola, se solta na minha cama Ela é maluca, desce a bunda Vai amor, é com carinho, amor Você quer que eu bote, amor? Eu vou É com carinho, amor Você quer que eu bote, amor? Eu vou Vai, amor É com carinho, amor Você quer que eu bote, amor Eu vou Vai, amor É com carinho, amor Você quer que eu bote, amor Eu vou botar Aham, aham Não vai Alô, eu vou ver sua divulgação Divulga, noi, moleque doido Tamo junto É, nois Fala, Manicu, tô com o jogo, conversão, vamos Aham, dale, 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 dale O armamento dela, é a bunda dela, o armamento dela, é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Olha, tirou, atirou, tá, tudo tema Aham, dale, 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 dale O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda e começa a atirar Olha, mirou, atirou Tá tudo tá tudo tá Tá todo vai Dala que tá Tá péri que tá Tá ali que tá Tá ali que tá Tá ali que tá Tá ali que tá Olha, mirou, atirou Tá tudo tá Tá? Falou, vamos ter uma graça de filme pra nós, moleque doido, tamo junto? É nóis Fala, manicure, tamo junto, que é uma graça, ó É nóis Aham, dale que dale que dale, dale que dale Tom Mas ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, empurrar, empurrar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, de primeira mão vai Mas ela é novinha demais Mas disse que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar pra não machucar Tá viciada né, acostumada a levar tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na rava Viciada né, acostumada a levar tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na rava, tá daquele jeito O jeito que não se amar, aproveita o Vucu pra sarrar no teu ralo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Feito Vucu, Vucu pra sarrar no nosso rabo Tá viciada né, acostumada a levar tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na rava Viciada né, acostumada a levar tapa no balão, tu quer? Tu quer levar tapa na rava, tá daquele jeito O jeito que não se amar, aproveita o Vucu pra sarrar no teu ralo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Aproveita o Vucu pra sarrar no nosso rabo Pera o peito, puta, 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 puta Ficou com o caralho da sua Legenda por Sônia Ruberti